Olha só gente, dois em cada dez eleitores paulistas não votaram neste fim de semana. O índice de abstenção aqui no estado ficou acima da média nacional. Quem resolveu votar preferiu o horário da manhã. Em Prudente, maior cidade do Oeste Paulista, teve até fila logo cedo. Antes da abertura dos portões, olha a fila de gente esperando para votar. O Apolinário foi um dos primeiros a chegar. Melhor dia de manhã porque libera você durante o dia inteiro. Para esses eleitores, as primeiras horas da manhã são as melhores para exercer a cidadania. Melhor assim, que a gente sai de serviço, já vem, já vota, já fica livre, já cumpre o seu papel. Durante a manhã de domingo, movimentação normal, nas 527 sessões de votação em Presidente Prudente. Na escola estadual Monsenhor Sarrion, maior local de votação, com cerca de 6 mil eleitores, espaço também para justificativa. Vou para Campinas agora. Não vai dar tempo, então justifiquei. Mais de 172 mil eleitores estavam aptos a irem às urnas em Presidente Prudente. Quem trabalhou bastante foi o pessoal da limpeza pública, recolhendo os santinhos que ficaram espalhados próximo às escolas. Esse momento de decidir nas urnas os representantes para o Congresso Nacional e para os governos estaduais é o final de um processo que fez o eleitor refletir sobre o futuro político do país. Independentemente das escolhas, foi possível notar um desejo unânime. Diz respeito sobre o fim da corrupção. Eu espero que volte a ética, volte a responsabilidade dos governantes, é isso que eu espero. Tem que ajudar os mais fracos, não os grandes lá, encher o bolso, não sabe nem quanto custa um quilo de arroz, um quilo de feijão.